olá gente tudo bem meus amigos e amigas galera maravilhosa do youtube beleza gente olha estou com mais um vídeo agora esse aparelho aqui ó chegou com a falha não quer funcionar a vez considerar muita pressão aquilo funciona e o cliente que está muito sujo sujo você olha pelo aqui ó ele está até aberto já a gente tá até aberto então você olha aqui pelo peru esse aqui eu já limpei ó e montei aqui ó se você quer limpar o binóculo direitinho só tem um jeito para você limpar o binóculo para ficar limpo é para ficar com qualidade o serviço beleza esse aqui é o binóculo noturno quem gosta de pescar né o binóculo então é isso aí é o seguinte meus amigos é o seguinte o binóculo noturno e tanto com o defeito que nessa chave aqui ó ligar e desligar não quer ligar e nada de nenhum bom você abre ele aqui o binóculo aberto ó e para você ver e aberto está bem limpinho assim bem limpinho não tem nem por aqui não isso aqui foi eu que lavei com água e sabão que para lavar o que é que eu faço eu tiro todo todo a mecânica dele tiro as chaves de altas e de baixa e essa chave aqui ó você pode olhar aqui ó então dois parafusos aqui ó tiro 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 esse tiro esse tiro esse aqui que sustenta o monitor tiro aquele lá ó que sustenta o monitor tiro aquele lá também tira a brava da chave suspendo suspendo ele para cima e tiro e boto para ali isso aqui foi tirado tá gente isso aqui foi lavado com água e sabão você pode olhar aqui que não tem poeira de jeito nenhum esse aqui chegou de uma forma que você não via nem sinal que fosse um aparelho como esse está agora sim o defeito da chave você abrindo você viu por lá né mostrei agora pouco você abre aqui tira aqui ó você tira é que eu já montei gente você vai tirar a chave se você tiver o limpo contato aí colocar o limpo contato com spray nas aberturas por lá faz-se a limpar viu vai se a limpar tá bom fica beleza fica bom demais só um instante mostrar para vocês aqui está aqui para vocês aqui como é que eu faço você quer foi feito serviço a gente limpinho o que falta limpar somente a tampa do porta pilha tá esse é o binóquio noturno é eu tenho um colega que inclusive ele ele uso dele para pescar e os peixes olha aqui ó é achado nessa abertura aqui ó seja o limpo contato aqui dentro você faz isso ó mas eu gosto de tirar tirar desmontar o chassi dela tirar as presilhas para fora faço a limpeza geral que não há melhor do que uma limpeza diretamente dou uma reforçada na mola da presilha e muito de novo fica zerado originalzinho agora para você desmontar um aparelho como esse fazer com eles para você porque por isso que eu queria tirar aqui eu cacei tudo para não tirar porque já estava montadinho a gente pega mexer pegar com a cor que está no ponto e pega mexer o que eu lembrei agora de fazer esse vídeo para você acompanhar esse trabalho e ver como se faz tá vendo isso aqui ó esse bolinho aqui ó isso aqui é uma uma cola quente que eu colei para o filho ficar e puxando e se desligar tá então é isso aí cola quente isso aqui ó bastão de cola quente aqui ó veio essa emenda aqui ó eu cortei o fio aqui desliguei aqui o fio para lavar isso aqui independentemente para lavar isso aí independente separadamente veja que não tem lugar nenhum nem por fora nem por dentro ó agora a pilha para você usar é bom você usar alcalina tá dura mais a panaçante também é boa essas pilhas panaçante como você usa essa aqui alcalina que essa aqui é a panaçante da alcalina né e tem aquela panaçante azulzinha ela também é boa mas essa aqui dura mais tá bom aí veja só meus amigos antes de eu terminar nosso vídeo aqui é dê um joinha para nós aí gente tá bom joinha para nós se inscreva aí você que você que tá aí com a gente é se inscreva no canalzinho ajuda a gente é divulgar o nosso canalzinho para mais pessoas no nosso Brasil e mesmo até mesmo para fora do nosso Brasil então gente divulga aí você também tá contribuindo com a gente aí deu joinha lá aperta lá gente tá aperta o dedo lá se inscreva lá e cada dia que chegar um vídeo novo você tá por dentro tá bom vamos aqui no final do vídeo então eu vou fazer o seguinte o vídeo eu já liguei aqui o aparelho já coloquei já coloquei já coloquei as pilhas agora vou ligar ele aqui ó chave geral lá ligar aqui ó ligar aqui ó liguei já tá funcionando agora limpinho ó isso só era terra isso só era terra tá ó isso só era terra gente aqui ó gente aqui ó gente aqui tinha terra demais ele é noturno deixa eu desligar a lâmpada aqui olha aí ó a imagem dele aí tá aberta aqui gente então é isso aí então é isso aí vou ligar a lâmpada aqui novamente aqui na frente você pode analisar deixa eu fechar aqui olha a luz de baixas estão acesas deixa eu desligar a lâmpada aqui novamente está acesa aí ó os leds que vai cralear no escuro estão acesas a luz de baixa agora eu vou acionar a chavezinha lá e faz o processo de alta você escolhe se é alta ou se é baixa ó vou mudar aqui ó peraí é do outro lado aqui deixa eu ver só a estante certo já encontrei aqui olha aí aqui é os leds de alta esse led aí ele fica bem no centro bem no centro da câmera agora eu vou ligar as baixas olha aí tá entendendo gente olha de novo isso isso as duas estão acesas né as duas estão acesas tá aí gente ligado aí ligar de novo lá do meio que é de alta e ar de baixo isso deixa eu ligar a lâmpada aqui isso então meus amigos isso é uma dica especial minoca tá no ponto deixa eu opa desculpa aí deixa eu fazer a montagem dele aqui ele tá ligado esse aqui também eu lavei também ó lente tanto por dentro por fora como por dentro que é onde você vai ter a largura e vou montar agora olha montei aqui deixa eu desligar ele bem aqui me olhar como é que tá se tá limpinho por dentro pronto tá limpinho vou só fechar ele aqui fechando ele aqui fechando fechei aí aqui ó vou botar vou lavar a porta aqui ainda vou lavar isso aqui essa tampa da porta aqui tá fechadinho aí aqui você já pode ver que tá no ponto deixa eu ver aqui me que